Felipe Chagas, Luiz, três perguntas, quem o Thunder tem que pegar no draft, porém quem ele deve pegar? O retorno do PD, o Paul George, não seria o encaixe perfeito para o Thunder? Vamos lá, vamos por partes. Quem o Thunder tem que pegar? Para mim o Thunder tem que focar em Garrafão, obviamente, e eu pensaria em Alas, mas aí para vir do banco, para ser backup do Jalen Williams ou do Lugendort. Esses seriam os meus dois focos se eu fosse o Sam Presti. Prioridade Garrafão, e aí quem o Thunder deve pegar? Olha, pelo que tem sido falado, o Thunder está com um desejo de pegar o Zeke Idey. O Zeke Idey de Purdue seria um dos desejos do Oklahoma. Um pivôzão gigantesco, o Zeke Idey é listado com 2,24. Uma coisa simplesmente inacreditável. Apesar de eu achar ele meio pirulão, desengonçado, é um cara extremamente alto. Outro cara que tem sido muito falado é o Tidiane Salam, o francês. É um bom jogador também, é um forward, é um ala, que tem características que casam. Com o jogo do Thunder. Então esses seriam os dois alvos do Thunder hoje. E sobre o Paul George, o Paul George cairia como a luva nesse time do Thunder, só que ele não volta para o Thunder. Não volta para o Thunder. E eu acho que esse movimento para o Thunder hoje não faz muito sentido. Eu vejo o Thunder focando muito mais em jogadores mais jovens. Por exemplo, o Lauri Markner, o Mikael Breeds, é um Claxton. Acho que esses são alvos que o Thunder tem. O Paul George eu acho que não está na lista de alvos do Oklahoma. Mas óbvio que seria uma baita de uma ajuda. O Paul George é absurdo. Eu adorei o Paul George jogando no Thunder. Tanto que eu fiquei triste demais quando ele foi trocado. Só que com o tempo, essa tristeza sumiu porque o Shai virou o que virou. Mas o Paul George seria maravilhoso. Só que eu acho que para o momento do Thunder, para o planejamento do Thunder, não faria muito sentido. Por conta da questão da idade. E o preço também. O Thunder tem que dar uma segurada aí na grana. Porque daqui a pouco vai ter que renovar com o Shat, com o Jaylen. Entendeu? Então, acho que hoje o Paul George não faz muito sentido. Mas é isso. Quem o Thunder tem que pegar? Garrafão ou Ala. Ou os dois. E quem deve pegar? Deve ser o Zeke Idei ou o Salão. Deve ser os dois alvos aí do Thunder. Fechou? Espero que eu tenha respondido bem a sua pergunta. Felipe, tamo junto. E там tudo. Obrigado.